Oi, boa tarde, meu nome é Erika, muitos de vocês já me conhecem, eu faço participações no canal da Larissa, esse sim é o canal dela, vocês estão no canal certo. Hoje eu vou propor pra ela uma brincadeira, que vai ter uma pequena trollagem no meio e ela não sabe disso. Ela tá lá no quarto agora jogando, aí eu vou preparar a brincadeira aqui, porque não vai ter graça se eu chamar ela antes da brincadeira, porque senão ela vai ver a trollagem no meio. É verdade. O que eu vou fazer? Eu vou propor uma brincadeira que envolve bexigas, eu vou encher algumas bexigas de ar e no meio de uma dessas bexigas eu vou colocar essa água aqui, ó, e vou jogar. Como que funciona a brincadeira? Ela vai ter que assoprar as bexigas com esse canudo e a bexiga que permanecer por mais tempo, ela vai ganhar. Essa vai ser a brincadeira, na cabeça dela, né, porque a brincadeira principal tá aqui nessa bexiga aqui, vai ter uma surpresinha. Cê é forgada, hein? Eu vou gravar, tá? Aí depois eu vou lá chamar ela. Desculpem aí se não ficar muito bom o vídeo, porque eu não sou boa nisso, tá? Eu só tô aqui fazendo, como é que chama? Uma pequena participação. Então vamos lá com o passo a passo. Eu vou encher as bexigas. Não é muito fácil encher bexiga não, e eu não gosto também, porque esse pozinho que gruda na boca da gente vira um horror. Ainda mais eu que passei um protetor aqui, como é que chama? Um hidratante, né, Erika? Minha unha. Passei um hidratante porque tá frio e a minha boca resseca demais, né? Então vamos lá. Eu vou encher mais ou menos desse tamanho, pra ela não sacar também que o outro tem água. Eu vou deixar aqui em cima da mesa, pra ela não perceber que tem uma no meio aí que tá batizada, digamos assim. Nossa, que bexiga feia. Mas é uma bexiga, viu, gente? Assim, se vocês quiserem deixar nos comentários ou me marcar lá nas redes sociais, já que algum de vocês sabem que ela posta o meu nome lá, alguma coisa pra me entrolar ela, podem escrever, que eu faço com certeza. Toro. Acho que elas estão com... Ih, essa aqui tá melhor. Com o mesmo padrão de tamanho. Digamos assim, pelo menos espero, né? Pera aí, que eu tenho um problema aqui numa cadeira, que a minha cadeira é automática, entendeu? Ela vai descendo só assim, ó. Pobre é uma coisa triste. Aqui, ó. Agora é essa. Já deixei pronto, né? Aqui dentro tem maisena, que era o único pó que eu tinha. Eu pensei em colocar, a gente tem aquele sangue artificial, que a gente faz algumas coisas no Halloween. Só que o que acontece? Eu li que o sangue artificial mancha a roupa. Então, assim, né? Sacanagem, a gente faz uma trolagem com a roupa manchada. Mas eu já acho que esse vai dar um efeito bem legal. Então, eu vou encher aqui. Pera. Vamos ver se vai dar certo. Porque tá muito... Opa! Vamos ver se eu tô dando isso. Vemos que tenha sujado aqui. E derramado. Além de sujou. Além de ter sujado, derramou. Meu Deus! Vou encher mais um pouquinho. Não cheiro muito bom, não, digamos assim. Ela não perde por esperar deixar ela. Meu Deus! É lógico. O arco vai ser a última, né? Por quê? Porque ela tem que achar que tá na brincadeira, que a brincadeira tá divertida. Talvez ela vai achar que é uma brincadeira tonta, né? Mas... Eu sou espiarta. Eu vou encher seis. Essa é a quinta. Volta só mais uma. Também dá nome a vestirão de saco. Nossa! Quantas vezes tive que encher e cheguei em aniversário. Vou conversar. Mola! Eu vou mostrar aqui pra vocês a vestir. Eu tive que pegar um pano. Por quê, né? Olha aqui. Vê se dá pra ver. Ué! Deixa eu virar a câmera. Ai, começou em unha. Eu disse que eu não era boa nessas coisas. Onde é que vira? Deus, não sei onde vira. Assim, eu não sei virar a câmera desse celular, né? Só pra variar. Digamos que eu sou péssima de tecnologia. Tá vendo aqui que sujou? Ah! Agora eu entendi! Eu vou limpar, né? Por quê? Porque ela não pode desconfiar de nada, né? Tipo, não posso deixar lá a prova do crime. Então, aqui. Aqui estão todas. A batizada é essa. Aí, eu vou chamar ela agora. Marissa! Tá gravando? Eu tô gravando. Eu vim te propor uma brincadeira. Você topa? Se eu puder pentear o cabelo antes. Jesus! Topa? O que você quer? Você topa? O que você tá fazendo aí? Ela tava jogando asfalt, Naine. Tá bom. Então, vamos? Vamos. Meu olho tá coçando. O que te deu? Nada. Só uma coisa diferente pra gente brincar um pouco. Bixinha. É uma brincadeira. Ó, eu vou pedir. Eu não sei virar, entendeu? A câmera. Dá pra virar a câmera enquanto grava? Não. Melhor pegar o tripé pra deixar ali? Melhor. Vou pegar. Então, tá bom. Aí, coloca ele de lá pra cá ou daqui pra lá? Vamos buscar as bexigas, mostrar eu ir buscando a bexiga. E você vai tá sentadinha ali. Acho melhor aqui. Vai pegar você na chamba? Você filmou o seu rosto em todas as vezes que você tava filmando? Mais ou menos. Com certeza. Eu sou muito boa nisso. Vou pôr no tripé, então. Como que você quer? Não, mas tem que sentar lá na porta. Será que vai pegar? É o segundo. E você sentada, vai pegar? Eu acho que não. Acho que é melhor. Vai aqui. Não, vai ficar muito bom. Vai pra lá. Você tá me seguindo? Ué? Não sei qual é o rolê. Não sei. Deixa eu fechar essa que tá feita. Deixa eu fechar a mão. Vai, eu quero você sentar ali. Ó, você vai sentar no chão e eu vou te explicar bem pra ver. Você tá lá no chão. Lá perto da porta. Deixa eu sentar no chão. Tá pegando você. Dá pra descer mais esse aqui? Dá. Vai me molhar? Vai me molhar. Não. Poxa. Já viu bexiga de arte molhar? Quem disse? Bexiga de arte? Arr. Então tá bom. Ó, eu vou te explicar brincadeira. Brincadeira funciona assim. Eu vou te dar um canudo e eu vou jogar uma bexiga. Aí você tem que soprar. Vai ganhar entre eu e você. Mas você vai começar a vender, obviamente, né? Porque eu te amei pra isso. Vai ganhar, vem conseguir deixar ela voando. Ué? Por mais tempo. Você entendeu a brincadeira, né? Viu? É assim. Entendeu? Vou fazer de novo. Assim, ó. Deixa eu fazer de novo. Tem que usar muito o pulmão, entendeu? E usar. Entendeu? Então, toma. Vou dar o canudo pra você. Então, vamos lá. Vamos lá. Vou começar, hein? Você quer uma cor de bexiga? Sim, ou posso começar por essa? Tanto faz. Tanto faz. Ah, não. Eu já tinha entendido. Então, tá bom. Vamos lá. Nossa, tá uma bagunça só aqui. É verdade. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai jogar pra mim e eu tenho que... Eu vou aí perto. Eu vou jogar mais ou menos daqui. Tá bom? Aqui? Vai pegar aqui. Ou melhor trazer mais. Acho que tá bom. Ah, calgou. Dois mil anos depois. Vai, vamos lá. Vamos lá. Vai dar a larga. Eu vou jogar umas bexigas, hein? Pode. Vale. Um. Lógico. Que graça vai ter se jogar uma só. Já que tá gravando, a gente conta quem ficou por mais pelo tempo daqui. Vai. Dois, três e... Já. Ó. Tá, né? Eu não expliquei as regras. Eu falei que podia usar a mão. Mas tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Vai, vai. Chega. Já deu essa. Você já roubou muitas vezes. Chega, chega. Deixa lá ir. Agora é essa. Não. Ai. Você pegou o sistema. Esse canudo é muito ruim. É o único que eu tenho. Você tá reclamando do meu canudo? Eu falei que você ia precisar dos pulmões. Vai, vai. Essa tá dando, né? Vai, agora é essa. Não pode pular a mão tantas vezes, hein? Perdeu o jeito? O quê? Perdeu o jeito? Então tá bom, vai. Tem mais isso alguma. Chega, chega. Mas agora é essa. Vai. Não. Já pra parar. Para de roubar. Agora é essa. Vai. Eu claro que ganhei. ganhou, nem joguei. Claramente ganhou, nem joguei. Falta essa. Mais uma. Vai. É. Esse é o último, hein? Capricha. Pode usar as mãos. Um. Dois. Três. E... Já. 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 Tinha água. Bisc... Escuta aqui. Não. Tinha água com o quê? Tá com gosto do quê? Não engoli. Glória. Adeus. É leite? Nem tem leite aqui em casa? É maizena. Ai, que nojo. Deu certo. Deixa o like aí se você gostou. Manda sugestões. Eu não gostei. É nóis. Tá completamente descabelada. Você sabia que eu ia pra escola? Que isso te ama, hein? Espero que vocês tenham gostado. Não sei o que ela falou antes. Vai ser eu que vou editar. Então eu vou encher ela de meme. Zoando ela. É nóis.